Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar, dar continuidade ao Evangelho de Marcos, mas no capítulo 1, agora nos seus versículos de 29 a 39. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, Aqueles quatro que nós vimos ainda no Evangelho de Marcos, aqueles que Jesus convidou a seguir. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Aqui nós vemos uma atitude maravilhosa deles. Eles contaram para Jesus, assim que Jesus chega na casa, olha a dona da casa, aquela que cuida de todas as coisas, o Senhor está com febre, está doente. Em outra ocasião eu já falei da figura da mulher, já falei o que Jesus fez por ela, mas hoje, falei do Shabat, mas hoje eu não quero me deter em outro versículo. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a ser viva. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Eu quero ficar com esse versículo 31. Uma vez que Jesus soube que contaram para ele, que intercederam por ela, dizendo que a sogra de Simão estava de cama, estava com febre. Olha o que diz o texto bíblico. E ele se aproximou. Aqui está uma grande delicadeza de Jesus. Jesus podia muito bem, apenas o desejo do seu coração, e essa mulher ficar curada. Mas não. Jesus se aproximou. Se aproximou dela. Porque qual é a pregação de Jesus? Que o reino de Deus está próximo. Esse está próximo não é o reino de Deus que está próximo a vir. Se o reino de Deus é o próprio Jesus, Jesus, ele já está próximo de nós. Na verdade, ele já está no meio de nós. Ele está em nós. Então, por que que Jesus, por ser o reino de Deus, próximo de nós, e essa era a pregação de Jesus, ou seja, Jesus se aproximou dessa mulher para dizer, eu estou aqui, eu estou próximo de ti e eu posso te fazer alguma coisa, eu posso te levantar. Então, Jesus se aproximou. Todas as vezes que o Senhor vai fazer, vai nos agraciar, todas as vezes que Deus vai derramar sobre nós a sua graça, todas as vezes que nós nos colocamos em oração pessoal, nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus que se aproxima de nós. Não que ele esteja distante e tenha necessidade de se aproximar, mas esse aproximar significa que ele vem ao nosso encontro. Que quando nós o chamamos, nós o clamamos, ele vem ao nosso encontro para dizer, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu sempre estarei aqui contigo e por ti. Então, ou seja, quando nós nos colocamos em oração pessoal, meu querido, minha querida, nós precisamos entender, compreender que diante de nós existe a face de Deus. Que nós estamos diante de um rosto, diante de uma pessoa, diante da face do Deus que nos olha e que se aproxima de nós como se aproximou aqui da sogra de Simão Pedro. Segunda coisa, a primeira aproximou-se. A segunda, segurou a sua mão para dar firmeza àquela mulher, para dizer, você não está só, eu estou contigo e não só contigo, não só próximo de ti, mas eu seguro a tua mão para que tu tenhas força, para que tu possas te levantar, eu estou segurando a tua mão para que tu tenhas firmeza e saber que eu sou por ti e eu estou contigo. E ajudou-o a levantar-se. É muito interessante que o texto bíblico não diz que Jesus a levantou. O texto bíblico está dizendo que Jesus a ajudou a levantar-se. Isso muda tudo. Significa que essa mulher, uma vez que Jesus se aproximou dela, uma vez que Jesus segurou a sua mão, agora ela precisava contribuir também com a graça de Deus e querer sair daquela situação de febre e querer sair daquela cama, porque para ela seria muito, muito confortável ficar na cama, ser servida e mais, ficar na cama acostumada com aquela situação, mas pelo contrário, era preciso que ela quisesse se levantar. Então Jesus segura na mão dela e ajuda aquela mulher a se levantar. Então a mulher se levanta e a Bíblia vai dizer aqui que ela colocou-se ao serviço deles. Ela colocou-se e ela começou a servir-nos. Ou seja, então é o que Jesus fez por essa mulher. Segurou na mão e a ajudou a levantar-se. É como se Jesus dissesse, agora eu preciso da tua decisão. Eu quero que tu te decidas a te levantar, contribua comigo agora, contribua com a minha graça, porque eu estendo a ti a minha graça, mas eu quero que tu te levantes, que tu tomes uma decisão, que tu tenhas as rédeas agora da tua vida e que tu queiras estar de pé e recomeçar e lutar e avançar. É isso que Jesus está querendo fazer por mim e por você hoje. Ele quer chegar diante da nossa cama, do leito onde nós estamos. Na mesmice que nós estamos, nós estamos aí apenas começando o ano. E nós não podemos já no início desse ano cair na mesmice, cair na preguiça, cair no cotidiano, na rotina. E o que é a rotina? É o nosso cotidiano mal vivido. Nós não podemos cair nessa rotina do cotidiano mal vivido. Até o cotidiano da oração, até o cotidiano da vida espiritual, não. Nós não podemos empurrar esse ano com a barriga e empurrar as coisas, fazer as coisas mal feitas, não. Nós queremos tomar uma decisão. Então o Senhor se aproxima de nós. Toma, segura a nossa mão. E quer nos ajudar a levantar. E está perguntando para mim e para você, Padre Eduardo, qual é o seu nome? Tu queres que eu te levante? Tu queres que eu te ajude a levantar? Eu não vou te levantar sozinho. Eu quero que tu te levantes com a minha ajuda. Eu te sustentarei, eu te levantarei, eu te ajudarei para que tu te levantes. Eu estou aqui para te ajudar, mas tu precisas tomar, tu precisas tomar novamente as redes da tua vida, caminhar, lutar, combater, não viver as mesmices, não ficar acostumado com o teu leito, com a tua cama, mas te acostumares com as coisas do mundo. Que o Senhor hoje te visite, te abençoe e te possibilite viver uma vida de pé na presença dEle. Que Ele te abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José Oferecimento de dogma artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no Youtube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. A Cássia, uma família feliz e abençoada. A Cássia de Cássia, uma família feliz e abençoada. A Cássia com a sua duração. Mão arrested de Dalvinha. O coto film é movida amoura. Amém. Salva de Cássia e abençoado.